Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a nossa série sobre dinossauros da eletrônica, que são aqueles componentes eletrônicos que se tornaram obsoletos, ou você não encontra mais, ou se você ainda encontra em quantidade muito menor do que na época que eles eram populares. E hoje nós vamos dar continuidade, na verdade nós vamos finalizar a leitura do esquema elétrico do televisor à válvula RCA de 1968 e eu vou dar também a oportunidade de vocês baixarem esse esquema elétrico pintado, assim, do jeito que eu fiz. Eu coloquei aqui as cores no arquivo PDF e você pode abaixar, tá? Então aqui nós temos uma válvula que recebe o sinal composto de vídeo lá do circuito de vídeo. Ela amplifica o sinal, o sinal sai aqui na placa e olha só que interessante. Esse sinal composto de vídeo, ele vem pra cá, pra esse ponto A e ele vai lá pro controle automático de fase e frequência do horizontal. Ou seja, esse sinal também é utilizado pra sincronizar o horizontal da TV. E aqui, nesse ponto, ele vai passar por esse resistor e vai carregar esse capacitor e vai ser transformado numa tensão contínua. E essa tensão contínua vai ser aplicada num dos pinos do seletor de canais pra controlar o ganho da válvula amplificadora de radiofrequência e também na grade de controle de uma das válvulas de FI. Então, na verdade, o sinal composto de vídeo amplificado por essa válvula depois de virar a tensão contínua, ele vai controlar o ganho da amplificadora de radiofrequência e da válvula de FI. Ele vai controlar o ganho automaticamente de acordo com a intensidade do sinal que chegar na antena do televisor. Então, basicamente, a ideia é essa. Se o sinal chega forte na antena do televisor, vai uma tensão mais alta que na grade da válvula. Se vai tensão mais alta, porque o sinal é mais forte, a tensão da placa fica menor. Se a tensão da placa fica menor, o capacitor aqui se carrega com a tensão menor. Isso reduz a tensão da grade da válvula amplificadora de RF, fazendo ela amplificar menos e diminui a tensão aqui na grade da válvula de FI, fazendo com que ela amplifique menos. Ah, então quer dizer que o sinal da antena está forte, a válvula do seletor e essa válvula vão amplificar menos, vão diminuir o ganho. Se o sinal chegar fraco na antena, que daria chuvisco, aí a tensão na grade de controle dessa válvula diminui, a placa fica com tensão mais alta, carrega o capacitor com mais tensão, vai mais tensão para a válvula amplificadora de RF, para a grade da válvula de FI, e essas duas válvulas aumentam o ganho e tiram aquele chuvisco desagradável da imagem. Portanto, essa válvula e essa vão, tem o seu ganho controlado automaticamente, de acordo com o nível de sinal na antena. Sinal forte, ganho pequeno. Sinal fraco, ganho maior. Beleza? Muito bem. E outra coisa, essa válvula aqui, que nós chamamos, se você quiser, você pode chamar ela de válvula do controle automático de ganho, um válvula do CAG, por exemplo, ou uma separadora de sincronismo horizontal. Agora, detalhe importante, o nível de sinal que sai aqui, para o ponto A, lá para o controle automático de fase do horizontal, o tamanho do sinal não influi em nada lá naquele circuito, tá? Vai influir aqui, ó, nesse circuito e nesse, mas naquele lado horizontal não. Não, não tanto faz o tamanho. Na verdade, ele só precisa de uma amostra do sinal composto lá, para acertar o sincronismo do horizontal. Mas o controle automático de ganho faz diferença. E detalhe importante, olha onde está o controle de contraste dessa televisão. O contraste, como vocês sabem, é aquele controle que aumenta ou diminui o sinal composto de vídeo. Ou seja, ele aumenta ou diminui a diferença entre o nível de branco e o nível de preto. A diferença entre as partes pretas e brancas, claras e escuras da imagem. Ah, ele atua aqui, ó, nessa válvula. Ah, então o que ele faz? Ele controla o ganho dessa válvula, consequentemente a tensão na placa dela, e aí, se os transistores vão ter um ganho maior ou menor. Se você girar o potenciômetro aqui, de tal modo que a válvula produz uma tensão maior aqui na placa, se você girar aqui a polarização do catodo, você vai alterar a tensão na placa da válvula. Você pode aumentar ou diminuir. Se você fizer a placa da válvula, aumentava mais tensão para cá, mais tensão para cá, aumenta o ganho das válvulas, e aí o sinal fica mais forte. Se o sinal fica mais forte, quer dizer mais contraste. Ou seja, as partes pretas bem escuras, claras bem claras. Se você diminui a tensão na placa da válvula, vai menos tensão para cá, menos tensão para cá, e aí você diminui o ganho das duas válvulas. Diminuindo o ganho das duas válvulas, consequentemente, sinal mais fraco, sinal mais fraco, pouco contraste. Então o contraste dessa TV atua nessa válvula aqui, na válvula do controle automático de ganho, uma válvula de contraste, você dá o nome que você quiser para esta válvula. Mas basicamente ela amplifica o sinal composto, que vai virar a tensão contínua para o CAG, e vai servir como uma amostra para sincronizar o horizontal. Falando em circuitos de sincronismo, voltando para cá no esquema elétrico, nós temos aqui a válvula ceifadora de sincronismo, aquela que pega o sinal composto de vídeo, e na placa dela eu só tenho os pulsos de sincronismo horizontal e vertical. Os pulsos de sincronismo vertical e 60 Hz vão ser aplicados no vertical dessa TV, que eu já expliquei como funciona, e aí ele vai controlar a descarga desse capacitor aqui, se ela vai se dar em tempo maior ou menor. Ou seja, o sincronismo vertical, na verdade ele vai alterar momentaneamente a frequência do vertical, para controlar, para sincronizar o vertical do TV com o vertical da emissora, do sinal composto de vídeo. Então o sincronismo vertical é simples, porque os pulsos saem direto e vão lá para uma das válvulas do vertical, no caso aqui na válvula de saída, mas ele poderia vir para cá também, daria a mesma coisa. O fabricante aqui preferiu a válvula de saída, porque aqui o sinal é mais forte. O sincronismo horizontal, aqui, ele entra aqui nesses diodos, ele é comparado com o sinal composto. Se houver diferença entre eles, esses diodos vão conduzir de modo a ter uma tensão aqui. Se tiver sincronizado os dois, o sinal de sincronismo horizontal e o sincronismo que veio no sinal composto, se os dois estiverem perfeitamente sincronizados, o sincronismo da televisão, o sincronismo do sinal composto, então na verdade não vai ter tensão nenhuma, aqui o oscilador não vai ser corrigido. Aqui tem o ponto A, está vendo aqui? O ponto A, que é o pulso do flyback, o pulso do flyback entra aqui. Então, aqui também entra. O ponto A, entra o pulso do sinal composto de vídeo, e entra o pulso do flyback também, aqui no mesmo lugar, no mesmo ponto. Olha que interessante. Então, se eu ver diferença nesses pulsos todos aí, aí vai ter uma tensão aqui, que pode ser positiva ou negativa, de modo a fazer com que a frequência do horizontal fique momentaneamente mais alta, ou momentaneamente mais baixa, para sincronizar, travar as duas frequências, do horizontal da televisão, e do sincronismo horizontal, que vem no sinal composto de vídeo. Então, aqui eu fiz de pontilhado, porque é uma tensão variável, só vai ter ela quando o TV estiver fora de sincronismo com a emissora. que seriam as barrinhas horizontais, no caso do horizontal, barrinhas horizontais, e no caso do vertical, a imagem rodando para cima ou para baixo, dependendo se o sincronismo estiver adiantado ou atrasado. Beleza, pessoal? Então, é assim que é corrigido. Esses diodos aqui, eles vão conduzir mais ou menos, de acordo com a diferença de fase dos dois sinais, se houver. E aqui eu vou ter uma tensão positiva ou negativa, que vai ser aplicada na grade dessa válvula, fazendo a frequência aumentar ou diminuir momentaneamente. Depois que houver o perfeito sincronismo, deixa de haver tensão, e o oscilador é travado de novo na frequência de 15.750 Hz. Beleza, pessoal? Muito bem. Agora, que a gente já tem uma visão geral sobre esse televisor, eu vou fazer um zoom menor aqui, e aqui você tem o esquema elétrico da TV, todo pintadinho, bonitão, para quem é amante dos aparelhos da válvula, sintonizador com duas válvulas, amplificador de RF, osciladora e misturadora, sai o FI, três válvulas de FI, detetor de vídeo ou demodulador de vídeo de AM, a válvula de saída de vídeo, o sinal vai para o tubo, aqui tem os pecking coils, aqui aquelas bobinas, os filtros, filtro de som também, já expliquei isso, o som vem por aqui, válvula de FI, detetor de relação, áudio, pré-amplificador, saída de áudio, alto-falante, aqui pintado a sua cor, sinal composto de vídeo, válvula sem fadoura de sincronismo, separa o sincronismo do resto do vídeo, está aqui, horizontal e vertical, se a imagem não estiver sincronizando de jeito nenhum, aqui o defeito, válvula do CAG, pega o sinal composto de vídeo, amplifica, uma parte vai lá para o sincronismo horizontal, outra parte vira a tensão para o CAG, a tensão do CAG controla o ganho das duas válvulas, do seletor FI de acordo com a antena, sinal forte ganho menor, sinal fraco ganho maior, também você pode alterar o ganho dessas válvulas, com a tensão do potenciômetro de contraste, circuito vertical, movimento fecho de cima para baixo 60 vezes por segundo, as duas válvulas que são osciladoras, vertical de 60 Hz, essa é a válvula de saída, transformador de saída da bobina defletora, o horizontal, o horizontal tem o controle automático de fase e frequência, porque na verdade ele corrige a fase entre os dois, alterando a frequência horizontal, ele solta a tensão contínua positiva e negativa, de acordo com a diferença dos dois, aqui a válvula osciladora horizontal, que usa um oscilador com PITS, que é aquele oscilador que tinha uma bobina e dois capacitores em série, no meio deles o catorro da válvula, também chamado nesses televisores de oscilador de bloqueio, então a válvula osciladora gera o sinal de 15.750 Hz, o sinal vai para a válvula de saída, detalhe, a válvula de saída tem menos 46 volts aqui, ou menos 48 volts na grade de controle, se houver sinal dentro de serra de 15.750 Hz, se o oscilador pifar, a grade dessa válvula fica com tensão praticamente zero, ela não fica com tensão negativa, ela fica zero, porque a grade é ligada aqui, porque o catorro é zero, a grade vai para zero também, e o que vai acontecer, uma corrente intensa vai passar dentro dessa válvula, ela fica vermelha, vai ficar com a placa vermelhada, então era comum nos televisores a válvula, não acender o tubo, tem som, não acende o tubo, você vai na válvula de saída, ela está pegando fogo, ela está vermelha, parece uma brasa, então se você olhar dentro da válvula de saída, você vai ver que a placa dela está vermelha, igual uma brasa mesmo, é porque nesse caso, o oscilador horizontal pifou, se o oscilador horizontal pifar, a grade deixa de estar negativa, passa uma corrente intensa pela válvula, e é claro que se demorar muito, a válvula pifa também, a válvula de saída, então é uma válvula cara, a válvula de saída entrega o sinal de 15.750 Hz para o flyback, o flyback entrega ele para a bobina defletora, e para a retificadora de alta tensão B3, aqui sai alta tensão para o anodo acelerador do tubo, o anodo acelerador do tubo, ou o anodo acelerador do tubo, aqui a válvula dumper, que corrige o sinal dentro de CA no começo, a varredura, para ele não oscilar e não estragar, a varredura no lado esquerdo da tela, já expliquei isso, como é que faz, e no caso dessa válvula dumper, a energia que ela, digamos assim, a energia que ela tira, desse circuito aqui, para oscilar, ela devolve aqui, para esse capacitor, quando ela conduz, ela carrega esse capacitor, a carga desse capacitor, se somar ao mais B da fonte, resulta no mais B de 600 volts, o mais B reforçado, o que vai alimentar, a placa da válvula de saída, a osciladora, e o circuito vertical, o mais B reforçado, graças a válvula dumper, a válvula amortecedora, beleza, aqui a fonte de alimentação, a fonte dobradora, para, no caso a rede de 110, é uma fonte dobradora, na rede 220, é só a retificadora, blá blá, filtro pi, eu já expliquei isso aqui, capacitores de filtro, válvula não precisa, de circuito de estabilização, fonte chaveada, nada disso aí, porque as válvulas, mesmo que haja, uma pequena variação, na tensão da rede, na tensão da fonte, elas trabalham de boa, porque as válvulas, funcionam com tensão alta, tá, se a válvula, trabalha com tensão alta, uma variação de 5, 10, até 15 volts, na fonte, não vai alterar, o preço do dólar, para a válvula, ela continua funcionando, perfeitamente, tá, aqui os filamentos, de algumas válvulas, essa linha X aqui, o filamento, das válvulas do seletor, elas tem, e das válvulas de FI, né, no caso, V3, V4, V5, aqui são as válvulas de FI, elas tem uma, um filtro de RF, né, ou seja, para que, ruídos, interferências, através do filamento, não entrem nessas válvulas, para elas não, não atrapalhar, o funcionamento delas, beleza, e aqui vocês tem, o esquema pintado, bonitinho, com o caminho de sinais, sinal composto de vídeo, sinal de FI de som, sinal de áudio, sinal do, do horizontal, do vertical, tá tudo bonitinho aqui, eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, o link, para você baixar, este esquema, beleza, pessoal, vocês que são fãs, de aparelhos a válvula, os televisores a válvula, funcionavam desta, forma, nos anos 60, até, aí, os anos, final, os anos 70, ainda tinha a TV a válvula, por causa dos preto e branco, né, na verdade, as TVs a válvula, duraram aí, até o comecinho dos anos 80, depois se acabou, porque o transistor, o circuito integrado, dominou a área, e hoje em dia, os televisores, de tudo, que ainda existem, mas, já estão se tornando, raridade também, usa, circuito integrado, e, miniaturização dos componentes, vocês verem o chassi, de uma TV dessa, e uma TV de hoje, vocês vão ver, as duas gerações, completamente, diferentes, beleza pessoal, então, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas, eu queria apresentar para vocês, os circuitos que faltavam nessa, se você tiver alguma dúvida, desse esquema, você pode me perguntar também, tá, você pode escrever nos comentários, pode perguntar, que, eu terei o maior prazer de responder, então pessoal, se você gostou, dá um like, se você não gostou, pode dar um dislike, mas seja do caso, nos comentários, Inscreva-se no canal, tem um sininho aí, no canal, que você pode dar uma clicadinha nele, que, esse sininho, vai indicar para vocês, sempre que ele for, acionado, ou clicado, quando você é inscrito no canal, quando tiver uma novidade, um vídeo novo, ele indica para você, que tem um novo vídeo, no canal da Burgos Eletrônica, beleza? Então, por enquanto, meu muito obrigado, e até a próxima.